Que mineiro gosta de queijo com doce de leite, todo mundo sabe. Mas em Ipanema, 365 quilômetros de Belo Horizonte, a combinação ganhou proporções gigantescas. A cidade bateu na tarde deste sábado, durante a tradicional festa do queijo, os próprios recordes na fabricação desses produtos. Durante o evento, foram apresentados um queijo de 2.453 quilos e um doce de leite de 873 quilos. Os produtos desfilaram pela cidade em carro aberto e depois foram cortados em pequenos pedaços e distribuídos à população. A festa do queijo acontece todo ano, mas ficou suspensa em 2020 e 2021 devido à pandemia. Os recordes anteriores para os dois produtos também eram dos fabricantes de Ipanema e foram alcançados no evento de 2019, quando produzidos um queijo de 2.284 quilos e um doce de leite de 828 quilos. A produção leiteira é a base da economia da cidade. Para fabricar o queijo, foram usados 25 mil litros de leite. A peça ficou pronta em um dia, mas passou seis dias maturando. Já o doce consumiu 1.600 litros de leite e 440 quilos de açúcar e levou dois dias para ficar pronto. Os recordes foram conferidos pela Auditoria RENG Brasil. E até a próxima vídeo. Obrigado.